Olá, curiosos do canal Game Consciências, eu aqui Guilherme Castro e mais um vídeo para você dessa vez trazendo Lego, The Brick Tales, um jogo no qual você tem que obviamente jogar Lego só que terminou o computador. Cara, eu nunca tive um Lego na vida e ter a experiência de jogar Lego no computador parece ser bem diferente, então se você já conhecia esse jogo, ou melhor a série né, a saga Lego, deixa aí nos comentários e vamos conferir um pouquinho deste jogo aí que é uma mistura de puzzles e com um enredo para você desvendar aí e conhecer esse professor maluco aqui, ok? Vamos lá, vamos começar a jogar, eu sou esse personagem aqui, eu estava fazendo um tutorial para entender, esse é o nosso professor maluco e o nosso objetivo aqui é reconstruir este parque, ou melhor, tem tudo aqui né, tem roda gigante, a gente tem o objetivo principal é reconstruir o parque e aí você vai realizando as nossas missões, mas vamos lá, a próxima etapa que eu tenho que fazer aqui é ir na selva e vamos conferir isso aí, beleza pessoal? Lembrando então, deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e deixa nos comentários o que você achou deste jogo, eu acho muito bonito o Lego cara, eu acho bem legal mesmo, vamos lá então, a gente tem que investigar a queda de um avião que teve aqui na floresta e para isso a gente tem que desvendar os puzzles né, a gente tem que conseguir acesso às outras áreas, olha que legal essa joaninha, a gente tem que tentar acessar todas as áreas aqui e obviamente conseguir pontos e descobrir o que de fato aconteceu, mas vamos lá, construir um conjunto de escadas para a gente alcançar o topo aqui e esse é o puzzle, a gente de fato vai construir como se fosse Lego cara, a gente vai conectando as pecinhas aqui assim, bem legal e vamos ver se eu vou conseguir né cara, porque essas peças são iguais? são, são iguais, então é praticamente fazer escadinha né, olha que jogo legal cara é tão gostoso fazer isso aqui, ok, para cá, dá para colocar mais, nossa cara, vai encaixar perfeito, olha ah, bom, é não, peraí, aqui, e aí eu venho aqui e aperto para baixo, é isso? não, eu tenho que selecionar a peça para baixo, isso, olha que escada maravilhosa velho, e vamos simular o robôzinho aqui, testando a escada, não vai cair, não vai ter problema obviamente e vamos concluir a nossa missão, boa, podemos acessar a escada e temos mais outro puzzle aqui, parece que é construir uma ponte essa aqui vai ser bem simples, nossa cara, olha que legal essas peças, corrimão e tudo, uou, peraí, fazer uma ponte de fato, olha então vai ter que envolver um pouco de engenharia aqui né, peraí, ó, isso aqui a gente sabe que vai ser assim e a outra aqui agora, essa outra área aqui que é a questão, velho, como que a gente vai fazer uma ponte? gente, ó, isso aqui, será que é assim? Será que eu posso fazer isso aqui assim? Ou teria que colocar aqui em cima? ah não, dá para colocar aqui em cima, né? E o que isso garante para a gente? Mais pontos de fixação, ó, legal, e aí, ah, já sei, a gente vem aqui e coloca você, talvez? ó, a gente tem que alinhar mais ou menos aqui, a gente aperta para cima e aí ele encaixa, legal, e você vem para cá também e a gente faz a mesma coisa, ou melhor, deveria ser a mesma coisa, a gente pode até se basear na sombra, ok, e, hum, já está formando uma ponte, cara, realmente é construir lego no computador, ok, mais uma, uou, 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 uou Agora eu entendi Certo Já melhorei um pouco o nosso raciocínio aqui É mais ou menos isso Agora Como que a gente vai ligar essas coisas Que é a questão Será que a ponte eu posso Quanto que eu tenho aqui? Sete né Ah, talvez eu tenha que ligar isso aqui assim Pra cá ó E aí se eu apertar o shift A gente pode girar do outro lado Não, peraí, calma Aí ficaria aqui, só que eu queria de cabeça pra baixo Não Não, o shift eu coloco pra girar ao contrário Ok, não é nada disso que eu tô fazendo Agora sim, ficou legal cara Agora sim, ficou legal isso aqui Eu acho que é mais ou menos essa ideia Vem pra cima aqui, encaixa Eu já aprendi com o shift que a gente pode copiar as coisas Ficou bem mais fácil de construir Ok Pra cá Pra cá Pra cima Ah não, aqui tá Pra cá sim Isso Ok Já temos algo se formando E A câmera não é muito boa não E você vem pra cima E de fato temos tudo conectado Agora a gente só precisa firmar a ponte aqui né Que eu acho que ela pode ser com isso Aqui assim Acho que seria mais ou menos isso aqui Não né Não ficou melhor coisa Mas seria você Não A gente só tem quatro espaços né Nossa cara Não é assim Ok Então vamos lá Olha que legal velho Olha isso aqui É aqui ó É bem isso A gente colocar embaixo E Meio que Vamos conectar tudo velho Tá conectado Não Eu acho que estão conectado Qual é o de baixo Ah não é o de baixo Esse aqui da frente Ah calma Pera aí A câmera não é muito boa Mas vocês entenderam É no de baixo que eu tenho que conectar Aí Temos uma ponte Agora sim Ponte funcional Ah Tá brincando que não funcionou Como assim Vamos ver Agora sim A ponte funciona Senhoras e senhores Consegui Eu coloquei esses quadradinhos aqui em cima Já é algo Cara Eu sou muito ruim por causa de ponte hein Aê Boa Essa ponte é resistente Mas talvez eu precise de algo mais criativo Sério Tem tipo uma dica Construir uma passarela para cruzar o rio Nada Tá bom Tá construído Isso aqui já é bem criativo Olha só Tá funcionando né Eu não sou um ótimo construtor não Mas Viajar para o norte Eu posso ir para cá ainda Acabou Acabou Temos mais outra área aqui Me ajude Fiquei preso aqui em cima Ajuda Preciso de Aquela estátua ali parece ser o Final do período paleogolítico Ok A gente tem que chegar até a estátua É isso? Resgate arqueóloga Olha só Olha só essa estátua E Eu tenho uma válvula Se eu pressionar A estátua está presa No local pelas videiras Poderia quebrá-las Se fosse forte o bastante Tá Então não tem como chegar ali ainda né Então O que a gente vai fazer aqui? Espera O que foi? Parece que a plataforma é instável demais Para suportar mais peso Ou seja Devemos construir algo por baixo Para apoiá-la Muito obrigado pela dica Robozinho E é isso que nós vamos fazer então Minhas habilidades de engenharia Vão ser testadas novamente O que eu tenho que fazer cara? Criar uma treliça? É isso? Com esse único contato O único ponto de apoio Velho Minhas habilidades de Lego Foram atualizadas Bem isso aí Carambolas velho Olha isso Eu não Eu tenho que Espera Onde é que é o ponto de apoio? É aqui? O que eu vou fazer isso aqui? É isso? Nossa cara Velho Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah Já sei Dá para virar tipo um arco E aí eu posso descer aqui E fazer um novo ponto de apoio Eu posso colocar isso assim Isso Só que eu só tenho mais uma peça dessa cara Aí me complica Como é que eu vou fazer isso aqui? Menor ideia Ok Eu acho que foi isso que eu consegui fazer A ideia era que eu conectasse isso aqui embaixo Isso aqui é um calço? O que é isso aqui velho? Eu acho que a ideia era essa Ah Talvez eu prender você aqui Isso Temos um calço Vamos testar? Ah Ok É Agora entendi Tem as partes lá de trás Olha Já comecei a pensar em algo interessante A gente pode tentar levar essa estrutura para lá Aqui A gente vai ter apoio Ok E a gente vai caminhando com ela para lá Ah Olha só Você entendeu agora o que nós temos que fazer, né? Ah Rapaz Será que essa estrutura vai conseguir se portar? Ah A gente pode meio que passar Passar ela do meio aqui, né? Tipo isso aqui A gente leva ela para lá Hum Talvez você Venha para cá E a gente vai ramificando ela Ok Ah Rapaz Você que duvidava das minhas ações Agora sim Vamos conseguir Ou não, né? Olha Já fiz uma gambiarra maluca aqui, velho Eu não sei Estou confiando que vai dar certo Ah É sério? Cara, olha isso Eu tenho muito a manha, né? Eu acho que o ideal mesmo era fazer um arco aqui assim É Conseguimos Conseguimos, cara Eu não teria muita coragem de subir aqui, não Mas É isso que importa, velho É isso que importa Esse jogo não é fácil, cara Você que gosta de Desafios aí De puzzles Vai se identificar bastante, hein? Vai botar o nível de prática em Lego Ah Em outro patamar, senhoras e senhores Beleza? Mas aí Está apresentado para vocês Ganhamos um chicote Agora você pode acessar lugares mais altos Olha É quase um Indiana Jones Lego, é isso? Vamos ver Como é que eu uso? Procure por outros Vamos ver Ah Legal Legal, cara Bem legal isso aqui Bem legal Mas É isso aí, pessoal Está apresentado para vocês Lego Brick Tales É só para dar um gostinho De que este jogo É muito Olha só, velho Tem muita coisa para se fazer Muita coisa mesmo Gostei do conceito Do desafio É um puzzle diferente Então está aí apresentado O link está na descrição Se você quiser Adquirir E Temos um baú aqui Dá para acessar ele Eu precisaria É, obviamente Eu precisaria de um É, tem que acessar pelo outro lado Tem que dar a maior volta, cara Agora eu entendi Agora eu saquei Mas é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Valeu e Tchau, tchau Tchau